Vem a bóvelha à porta Este som que nos conforta Santo Deus louvado seja Tocam o adeus à Virgem Meu Deus que triste é Quem renega a sua origem É porque perdeu a fé A vóvelha vem ouvir O choro de uma saudade Das casinhas a ruir Chora além da cidade Vem ouvir a voz do vento Suprar nas ruas desertas Assim neste suprimento Ouvem-se os falsos profetas A vóvelha vem te deitar Vem tu agrestas Está a surgir Isto um dia vai mudar A vóvelha vai dormir Vem tu agrestas Vem tu agrestas ILL� A vóvelha vai